Bate, bate, bate coração Dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oito, um, bate coração Oito, um, coração Pode bater Oito, um, bate coração Que é, morro de amor Quanto prazer Oito, um, bate coração Oito, um, coração Pode bater As águas só deságuam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, olhando meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente vê no sol que chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente vê no sol que chora coração E morre todo dia sem saber Ai, pum, pum, bate coração Ai, pum, pum, coração pode bater Ai, pum, 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 bate coração Que eu vou evitar meu ponto pra ver Ai, pum, pum, bate coração Ai, pum, pum, coração pode bater Ai, pum, pum, bate coração Ai, pum, pum, bate coração Que eu vou ajudar com muito prazer As águas só deságuam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, olhando meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente vê no sol que chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente vê no sol que chora coração E morre todo dia sem saber Ai, pum, 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 bate coração Ai, pum, pum, bate coração E é um povo de amor com muito pra ver Vai com um combate coração Vai com um combate coração pra me bater Vai com um combate coração E é um povo de amor com muito pra ver